Música Comandante Penitelli Município Baucau, Superintendente Chefe Armando Monteiro, receita a informação neberra-tetem, jovem cira-ralopassa revista para o transporte público cira-ira Baucau. E a quarta semana ne, Ema Balong lança a informação falsa e a media social, jovem cira-ralopassa revista para o transporte público cira-ira área de Trilola, município Baucau. Maibé, Comando Penitelli Município Baucau, receita a informação no clarifica que até o acontecimento e a Trilola ne, ação greve, tamba foling, mina sae. Hoje, a companhia carrega, e a Baucau ne, e a Timor, o Larantoma, carbe, mina foling, sae. Então, o movimento, o transporte público cira-ira a greve totalmente. Então, dificultamos os estudantes, se não é o movimento, a fila ba, não é a escola. E aí, não é isso. Agora, o movimento, o movimento, usa oportunidade, e aí, ou se não, 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 se não. Olha, 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 olha... A polícia está no detenção para o marrom de casa, e também o greve de B.H. é a segurança da Polícia Bacau. A polícia é o senhor Justiniano Nano, ZMN.